Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, acabou de sair 4 gameplays, 4, na verdade são 4 especificações dos operadores do Battlefield 2042 Mano, eu tô num hype pra esse jogo, velho, eu tô numa vontade de jogar isso, eu não sei se é porque tá com falta de jogo atualmente, mas mano, eu tô muito hypado E aí saiu esses 4 gameplays, eu vi um deles, eu vi o do McKay, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Mas é o seguinte, eu tô com esses vídeos aqui no meu PC, caso você queira ver, a qualidade não tá legal, eles soltaram isso lá no site oficial do Battlefield É só você ir na aba de operadores lá, que tem 5 operadores já disponíveis lá no site, você consegue ver esses vídeos Eu tô com eles aqui no meu PC, a gente vai assistir, essa é a melhor qualidade que eu consigo, os vídeos estão numa qualidade mais baixa lá Mas eu acho que é o suficiente, chega de conversa, chega de blá blá blá, vamos ver os operadores Porque agora vai ter essa mecânica de operadores, bem perto do Rainbow Six, que a gente tá bem acostumado Mano, ai, vambora, que tem gameplay, velho, então vambora, deixa eu ver quem que é esse primeiro, nem sei quem tá primeiro aqui O primeiro é... Ah, esse aí eu não vi não Bom, vamos começar vendo os dados, é o Vicos Casper Vandael, a gente chama ele de Casper, eu vou de Casper Cara, que da hora O Casper, ele é o Zona África do Sul, ele é batedor, ele é o sniper, especialista em drone de reconhecimento OVP E o atributo dele é sensor de movimento Então, beleza, a especialidade e o atributo a gente sabe que não muda, né? O que a gente pode mexer são nas armas, mas eu não sei até onde Vamos ver o que a gente vê do Vicos Casper Drone de reconhecimento OVP, beleza, um dronezinho voador pra marcar os inimigos Cara, brabo, é importante Sensor de movimento, detecte ameaça com seu equipamento de sensor Não entendi, não entendi, mas vambora, vamos seguir numa só sem parar E é isso, tá, esse foi um deles A gente tem quatro pra ver, tá? Vamos dar uma analisada direitinho no Casper Eu não quero enrolar muito pra gente não prolongar muito o vídeo, mas deixa eu ver Beleza, isso aí é fácil, ó, no meio da treta, pans, ele puxa um dronezinho voador Certo? E aí puxou o dronezinho e consegue marcar a galera É isso, isso aí não tem segredo Ali a gente tem EMP Locking Então, além de tudo, ele tem, vocês estão vendo no canto ali É EMP Locking aqui Ou seja, EMP, eu acho que é o... Será que é o pulso eletromagnético? Porque normalmente é... É, eletromagnético, sim Então, ele desativa eletrônicos Ele atira Fire Tem aqui Fire Literalmente Fire Tem sair, descer Beleza, e subir, né? Acende, é subir Aí ele tem... Beleza, aqui ele tá de Sniper Porque ele é batedor A gente tem mais algumas informações aqui no canto da tela Ele tá com um SWS10 Ok Aqui tá o Squad dele Ele consegue ver bem Nossa, tá muito grande esse marcador de Squad, né? Isso aqui eles provavelmente vão ter que diminuir Senão vai ficar esquisito Detecte ameaças iminentes com seu equipamento de sensor Calma, alguma coisa vai alertar ele de que... Ó, alguma coisa alertou ele Pra ele virar Eu só não entendi o que é É isso, né? Ele é alguma... Detecte ameaças iminentes com seu equipamento de sensor Mano, eu... Ah, aqui, ó Tem uma... Ah, acabei de ver Vocês estão vendo uma barra vermelha aqui embaixo? Ó, a barrinha ver... Ó, ó o vermelho embaixo dele aqui, ó Tá... Mas caraca, mano A reação foi muito nervosa Quer dizer, você não vai ter mais aquele caso Dos caras vir e pegar sua dog tag ali, né? Beleza E aí, 22 de outubro de 2021 Ai, caraca Vamos pro próximo agora Esse aí é o... Não, esse não é o McKay, não Agora a gente tá vendo o Pyotr Boris Guskovski Da Rússia Engenheiro Especialista em uma torreta E o atributo é operador de torreta Vamos ver qual é que é a dele Bom, beleza Ele coloca uma torretinha automática Cara, eu vou falar um negócio pra vocês Deixa... Bom, desculpa, gente Eu vou dar o play em tudo A gente vai assistir tudo Depois a gente volta e comenta Tá? Perdão Eu tô emocionado Eu tô empolgadíssimo Já deixa o seu like nesse vídeo Tá, beleza Mano, deu pra entender que ele tem uma torretinha, né? E que ele pode operar também Fique perto da torreta pra aumentar sua eficiência Hum, entendi Então você fica perto dela Então, mano, é aquilo, né? Você vai saber que ele tá perto Porque aumenta a eficiência Tá, primeiro de tudo Eu queria dizer que eu gosto muito disso aqui Isso aqui tem cara de gameplay mesmo Tem cara de ser jogado, né? E eu acredito que isso aqui já é o resultado final do game É isso que a gente vai ter na nossa casa pra jogar Esse visual E eu já gosto muito, velho Já gosto bastante mesmo Além do que Eu gosto dos hitmarks Gosto bastante dessa bolinha de hitmark Quando o boneco morre e tal É bastante informação, né? A HUD é bem alta Te ver o XPzinho por causa do inimigo morto aqui E a gente vê que a torreta aqui Ela foi meio inútil, né? Só isso Quanta vida ela me... Bom, tudo bem que ele matou Ó, vamos agora ver a eficiência do tiro, ó Um, dois... Ó, a vida do cara ali, ó Descendo Tum, ele deu o bocão e finalizou Agora vê a vida do Nathan ali, ó Dois tiros da torreta Arrancou... Ah, não, mano Foi bem A torreta matou uma galera ali E ela arma bem rápido, né? Aqui em campo aberto Perto dela Ela fica mais efetiva Essa serinha é bem rápida Cara, mas é da hora Já dá pra ver que vai ser bem utilizado esse operador Aqui tem um pouquinho das armas dele, né? Tem bastante coisa tremendo na tela A gente não sabe se o game final vai ser assim ou não Mas a gente vê bastante coisa tremendo na tela Por um lado é agradável Por outro é um pouco assustador Espero que a HUD seja menos agressiva Não é um problema tão grande Mas enfim Vamos ver O último, o único que eu vi vai ser o último Vamos ver tudo sem parar Depois a gente volta Maria Falk Não, aqui eu tenho que parar Alemanha, ela é suporte Ela usa... Ah, ela é a DOC A Falk Eu vou de Falk Caraca, da hora A especialista é pistola de seringa S21 E o atributo é cirurgiã de combate Ela é a DOCzinha Ela é a médica do... Ô, louca é uma boa, hein? Ó Ih, mas cura bem pouco, hein, mano? Ah, ela se cura também E aí cirurgiã Ah, aí sim, velho O choquinho lá Celo... Tá, mano, já é bem legal Eu gostei dela porque a arma dela até o momento foi a que eu mais gostei Ela tá com uma Vector aqui, né? Mas em game ela parece que tá com um rifle de assalto Ela tá com um Assault Rifle ali Uma M5A3, ela tá aqui Tá, aqui a gente não tem muita informação Ó, o cara tá bem meado ali Ela puxa, deixa eu ver Ela tem 3 no pente E ela tem 6 de recarga ali Então ela tá curando ele lentamente Ah, e ó E o bagulho fica curando Então ela dá o tiro Ele não cura imediatamente Ele vai curando lentamente, mano É um boneco interessante Apareceu... É... Apareceu a pontuação dela Healing 5 de XP por cada healing ali, ó Aí ela se cura E aí tem a levantada A levantada tá valendo quantos pontos? 50 de XP por revive Interessante também E ela já vira E vai pra trocação, né? A gente sabe que normalmente essas gameplays são mais... São mais... É... Escriptadas, né? Eu não sei exatamente se eles fazem uma grande partida Onde ele pega uns versos no momento Mas tem mais cara de script, né? Adoro hitmark de morte Adoro E agora a gente vai pro McKay O McKay eu pirei, mano Esse boneco foi o primeiro que eu vi Foi o único que eu vi, inclusive E esse é muito legal O McKay é o que tem o ganchinho Se liga Então, o Webster McKay Ele nasceu no Canadá Ele é da classe Assalto E a especialidade dele é o gancho com garras O atributo dele é que ele é ágil, mano E ele é um boneco que eu achei muito massa, velho Ó, ele já começa a trocação Ó o Hulk Puxou, subiu Chama Que isso, hein, velho Ó Tá, agora a gente vai voltar E olhar de culo Calma aqui Eu só tinha assistido Bom, beleza Aqui a gente tá Ele tá jogando com Assalto Parece um SMG Parece um SMG É uma PBX45 É uma SMG, né? Hulkzão Ele tá segurando o objetivo Ele ganhou XP Grapple Steer, né? Pra você controlar mesmo no ar Crie novas rotas de travessia E flanqueiei o inimigo Puxou Ó, e a finalização em terceira pessoa Tá bonita demais Tomara que não bugue muito essas finalizações Mas tá bem legal Tá rapidinha também, né? Então tá interessante Eu não sei até onde vai ser uma vantagem tática Usar isso Mas é bonito e é bem rápido Também não atrapalha, né? Aqui a gente tem bastante tiro no peito, né? Maior agilidade de mirar E na tirolesa E aí ele puxa o Hulk Ele desce na tirolesa Ah, ó Ele atira na... Mano, caracão O que aconteceu ali? Aquele boneco ali eu não sei Ele morreu, né? Aquele boneco ali Debaixo Ele pula Morre, morre Nossa Velho Tá chegando Mano, eu não vejo a hora de jogar isso Meu Deus do céu Quero muito Tá vindo um beta A gente vai... Quando eu tiver informações sobre a beta Eu trago pra vocês Provavelmente eu vou jogar Mas é isso Queria agradecer a todos vocês Que estão aqui Que deixaram o seu like Se inscreveram no canal E ativaram o sininho Pra muito mais conteúdo De Battlefield 2042 Sempre que sai alguma coisinha Eu tenho que trazer Tá bom? É isso, meus queridos Um beijo Espero vocês na próxima Tamo junto E tchau Vamos ver Que hype Tchau